Música 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 É pra comercialização, amor O preso ao segundo Atenção 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 Vê as pessoas Luco Lucas, Projeto do Praça dos Mourdes. Uma boa sorte aos atletas. Boa sorte. Boa sorte. Aplausos Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, 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 boa.